No meu caderno. E aí, apresentando a vocês o meu caderno. Quais anotações, inclusive a anotação de ontem. Não é? Santa Maria, 23 de março de 2020, segunda-feira, noite sereira. Hoje, o dia foi dedicado a estabelecer uma rotina diária. Criei uma série de atividades que acredito serem boas para mim. Há quase quatro anos, gravei aqui um programa em Paz e Bem sobre as anotações, minhas anotações no diário pessoal. E depois desse janeiro em que eu reprisei alguns programas, foi bom rever esses programas que fiz. Assim também, como foi bom para mim também, reler um pouco de mim. E retomar nessas anotações que eu fiz, o quanto de nós passou pelo caminho. Anotações da pandemia, anotações do cotidiano, da vida, de algumas ideias, de algumas reflexões pessoais. E aí eu acho que nada mais apropriado para o primeiro programa inédito do ano, a gente retomar essa escrita da nossa vida e a capacidade de também reler-se sempre. Paz e bem, gente querida, bom e abençoado domingo para você, para todos e todas. Pois é, aqui de novo estou com o meu diário. E não, por acaso, trazer também algumas anotações deste tempo da pandemia. E alguns que acham que são comuns à nossa existência comum de sociedade, de mundo, de Brasil. Uma dessas anotações, datada de 29 de abril de 2020, eu escrevi, em quarta-feira, madrugada, ventosa. A mente não relaxa. Estamos a caminho de uma catástrofe humanitária e as pessoas não se dão conta. Perí de quarentena e isolamento social não é obedecido. Antes, é tripudiado pela população. Há pessoas que estão realmente sob o efeito da sombra. E quando? O cultivo. O cultivo de plantinhas que iluminam a casa. Vejo muitos vídeos no YouTube sobre jardinagem e o cultivo de plantas em casa. Já no dia 3 de maio, eu disse, hoje foi um dia sereno. Segui minha jornada colhendo os frutos de ontem. Mas foi um dia intenso. Tenso de estressão. Preciso retomar as boas e salutares atividades, como meditação. As plantinhas estão crescendo em pleno outono. Serão melhores na primavera. A composteira improvisada está a caminho de um mês. E há muito o que fazer. Mais na frente, eu escrevi, não é? Já em outubro, dia 10 de outubro, domingo, início da manhã, primavera. Há tempos que não escrevo. A vida e seus ritmos nos absorvem. Aqui e ali nos leva por entre as atividades. Dentro das vagas da vida e seus ritmos, dedico-me ao cultivo de orquídeas. Aproveito a primavera para reenvazar algumas plantas e mesmo plantar outras. Vou retomar a compostagem. Os dias são difíceis. Há muita dor e sofrimento. O Brasil possui muito mais de 600 mil mortos por conta da Covid. Outros tantos sequelados, sofrendo graves problemas psicológicos e emocionais. Sem falar nas viúvas e viúvas. Em 2 de janeiro de 2023, eu escrevi. Segunda-feira, tempo quente, ano novo, governo Lula. Terceiro mandato começou ontem. Foi um dia lindo e significativo. Quantas dores, quantos sofrimentos passados. Tenham comigo estes momentos e suas marcas. Acabou. Ontem foi um momento emocionante, simbólico e mágico. O povo subiu a rampa. Releio as anotações de 2 de janeiro de 2018. E vejo que, mesmo diante da dor daqueles tempos, há nos escritos a esperança do agora. Início de ano é sempre oportuno para mudanças e realizações. Muitos dos desejos de ontem são os de hoje. A vida é nossa. Pois é. Continua escrevendo. Me reescrevendo. Lendo. Me relendo. Assim a vida, assim também a espiritualidade. Assim também a nossa trajetória. Daí a importância. De tomar nota sobre o nosso cotidiano. Não creio que seja uma terapia, mas é terapeuta. Acredito que a gente pode, com isso, colocar sobre o papel aquilo que nos angustia e que também nos anima, nos fortalece. A vida é do sempre, como eu disse. O agora. O retomar o caminho. De se perder. De se encontrar. A vida nos seus balanços. Mas, principalmente, a vida no seu caminhar. Lembro que no vídeo que eu fiz, relendo os comentários daqui a tempo, as pessoas falavam também sobre cadernos de gratidão. E, bem, pô. Nessa minha escrita, tem muito também disso. E tanto de agradecer. E estarmos, hoje, dando testemunho aqui, da história que escrevemos juntos, aqui em Pazinha. Os desafios de sempre. As lutas. Da história do nosso povo. Com nuvens. Acabando. Lutas de ontem e hoje. Mas, nisso existe um espaço de exercício do sempre. É isso que nos constitui. A capacidade de nos inscrevermos na história. E escrevendo a história da nossa vida prosaica, cotidiana. Das plantinhas, das orquídeas. Ou, das dores de um povo que não queria se dar conta, negava a pandemia. A gente se inscrever nessa história. Passado o tempo, ter a capacidade de ler a própria história. E ver que, mudamos. A vida é fluxo, é mudança. Mas, algo do Eduardo, está presente nas outras. Nas outras escritas. Na escrita do dia 5 de agosto de 1993. A noite escureceu minha alma, convidando-me ao recolhimento. Só em minhas palavras encontro o recolhimento. Algo de agridoce nela. Algo saboroso em espalhar palavras, tive papel em branco. É isso, é isso. Nessa alegria do escrever-se na história, que nos apaixona. E você? Tem se relido? Tem se reescre... Reinscrito? 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 É isso. Você escreve também? Eu acho que é um bom exercício. Na época da pandemia, no isolamento, ele foi muito bom e continua sempre. Nem sempre, no corre da vida, a gente pode ter um tempo para isso. Escrever um pouco também, parar, editar, deixar fluir as emoções, os sentimentos, as percepções. Mas eu acho que é um bom exercício. Particularmente, feliz agora. Então, que esse ano sejamos assim, singelos, despretensiosamente, abertos ao escutar-se, ao escrever-se, ao se colocar à disposição para ter a vida. Para a vida. Eu deixo aqui a benção. A benção especial para todos e todas. Para que a gente possa, nesse tempo, se encontrar na escrita da história. Se você gostou, curta, compartilhe nas redes sociais desse programa. Se você puder e quiser, nos ajude. Nós não temos uma empresia no canal Paz e Bem. Então, a forma de você nos ajudar na manutenção do canal é fazendo sua assinatura solidária. Tem um link, logo aí, aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você nos ajudar. Mas, se não puder, também, saiba que sempre aqui você terá espaço no nosso canal. No canal Paz e Bem. E aos assinantes, aos assinantes, nosso muito obrigado. Recebam todos e todas a benção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer os seus semblantes sobre nós. Que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante sua face. Que nos dê a paz. Que a benção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco. Agora, para sempre. Amém. Paz e bem, gente querida. A gente se encontra, né? Às 21 horas. Na oração, fim de dia. E no próximo domingo. Até lá. Paz e bem, gente querida. 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 Paz e bem, gente querida.